Aplausos Pra passar uma dica de jogada pra um companheiro, você faz assim, ó. Sacou? Então eu vou passar pra você a dica de uma grande jogada para fazer render o seu dinheiro. Quer ver? CDB e RDB Banespa. As melhores taxas pro seu dinheiro ganhar sempre. Sacou? Aqui aí o nome é macho e caliente. E aqui Linho Vicunha, que também é macho, mas fresco, delicado, mas não mucho. Linho Vicunha. Melhor que os outros. É mucho. Colinos está dando milhões em prêmios pra você. Videocassetes, 13 cadetes e uma casa de 10 milhões. Responda qual o creme dental mais vendido no Brasil. Junte uma embalagem de qualquer produto Colinos e mande para Roletrando Colinos, TVS São Paulo, 02090. Você participa do Roletrando no programa Silvio Santos e concorre a estes prêmios incríveis. Participe! Colinos está torcendo por você. E eu também! Casas Bahia informam. Agora você compra tudo em 3 pagamentos sem juros. Importante! A entrada você pode pagar até o próximo dia 21. Casas Bahia. Dedicação total a você. Quem está aqui dentro da TV vê cada coisa que acontece aí na casa dos telespectadores. Um empresário procurando executivos. Uns executivos pensando em trocar de emprego. Uma senhora que tem um apartamento pra alugar. E um garotão que quer alugar um apartamento, pô. Cês precisam se encontrar no Classe Folha. Tem uma moça querendo comprar uma casa. E um rapaz querendo vender. Hum! Isso tá me cheirando a correio sentimental. Mas tudo bem, meu rapaz. Põe um anúnciozinho no Classe Folha. É baratinho. A moça vai ver. E aí conversa vai, conversa vem. Amigos, detetização é assunto sério. Quando mal feita, causam danos imprevisíveis. Ao fazer, procure firmas especializadas. Que trabalhem com seriedade. E acima de tudo, pensem no homem e no meio ambiente. Este homem tem licença para matar. Licença para matar qualquer tipo de incêndio. Chame D. Dedrin e contrate este matador. D. Dedrin, o exterminador do presente. Sábado, nove e meia, no Viva Noite. Que tal jogar golfe com o cantor Neil? É o sonho maluco da Renata. Uma apaixonada garota de 16 anos. No Deu a Louca na TV, você vai dar um passeio pela cidade, a bordo de uma lancha e ao lado de seis lindas garotas. E tem mais. Dominó, Patrícia, Polegar, Beto Barbosa, Sandra de Sá e Jimmy Cliff. Viva a noite! Sábado, no SBT. Viva Noite. Viva Noite. Viva Noite. Viva Noite. Viva Noite. Viva Noite.